Vamos dar banho no cachorro da raça da Miley Cyrus, pastor de Shetland. Filho do céu, já vi que você não é filho dela não. Se for, sua mãe esqueceu de escovar seus pés. Olha esses nós nessa pelagem. Meu Deus, e esse narizinho machucadinho? Vamos dar um banhão pra sair bonito dessa pet shop hoje. Já começamos rasqueando todo o pelo antes de trazer pra banheira e agora eu tô passando ozônio na pelagem dele. E olha, tá bem sujinho. 10 mil banhos depois ele tá limpo. E o meu ralo tá entupido. Esse cachorrinho pode custar de 2.500 a 10 mil reais. Tem que soprar muito bem essa pelagem pra não ficar úmida. E isso ocasiona problemas de pele. Mãe de Deus, é hoje que minha renite ataca. Duas horas depois ele já tá seco, viu? Brincadeirinha. Dando os retoques finais. Essa raça é muito obediente. E eles ficam ansiosos pra ir embora logo do pet shop. Duvido você sair na rua com um desse e não chamar atenção. Tchau. Tchau. Tchau.